Olá, boa tarde a todas e a todos que acompanham aqui o canal Resistentes. Hoje é uma quarta-feira, 31 de agosto de 2022, são 17 horas e um minuto. Vou dar abertura aqui em mais uma transmissão no canal Resistentes. Estamos ao vivo nas plataformas do canal Resistentes no YouTube, no Facebook, na TV Twitch e no Twitter. Nos acompanha também em rede a Cotter TV, que é parceira de conteúdos aqui do canal Resistentes. Compartilhamos conteúdos comuns tanto aqui como lá. Já peço desde logo que aqueles que não estiverem no YouTube, nas plataformas do canal Resistentes, que venham para o YouTube, porque aqui você consegue participar do chat, com comentários, com perguntas para o nosso convidado. E você também pode se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, contribuir com as receitas do canal através da opção Membros, que está sempre ao lado do ícone Inscrever-se, onde você encontra três opções de colaboração com as receitas do canal, dado que a nossa única fonte de renda para cobrir os nossos custos de produção, são sempre aqueles que nos acompanham aqui nas nossas lives. Além disso, vou deixar no canto superior esquerdo o nosso Pix, para que vocês possam fazer contribuições pela chave do Pix do canal. E nas linhas do chat, vocês poderão também contribuir com o Super Chat, Super Stick, ao longo da live, ok? Como faço sempre, eu vou colocar a participação da maioria que estiverem no chat no pé da imagem, para a gente poder ir interagindo. E as perguntas que vocês encaminharem ao nosso convidado, eu vou trazendo ao longo da live, tá bom? Então, antes de trazer o nosso convidado, eu vou soltar a nossa vinheta. Muito bem, professor Nildo Riques, boa tarde, professor Nildo Riques é conhecido aqui do nosso público, faço questão sempre de apresentá-lo, ele é titular do Departamento de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina, onde ele preside o Instituto de Estudos Latino-Americanos, o Iela, doutorado em Economia pela Universidade Nacional Autônoma do México e pós-doutorado na Universidade de Buenos Aires. Boa tarde, camarada Nildo Riques, como vai, tudo bem? Opa, tem o som, tem o som, Nildo, peraí, abri, abri, desculpe. Você estava me censurando. Muito obrigado, meu camarada, boa tarde, Cláudio Passos, meu camarada, e todos os camaradas que nos escutam aqui no Resistência, é um prazer voltar aqui a cada 15 dias para fazer uma reflexão sobre a pátria grande, que não é o Brasil, é a América Latina, mas também atender a América Latina e queria já também inicialmente saudar todos aqueles que já estavam aqui aguardando, né? Tanta gente que sempre nos acompanha. Um abraço a todos, prazer estar aqui, Cláudio. Prazer a todo nosso, Nildo, também saldo novamente o pessoal que está no chat, Henrique Pisolato, Demian Cunha, Rondino Brasil, Fernando Mills, vou colocar todos aqui no pé da imagem, como eu já coloquei. Muito bem, há 15 dias atrás eu não pude fazer a live, o Matheus esteve aqui, conduziu muito bem, gostei muito da conversa que o Matheus fez com o Nildo e quero agradecer aqui de público essa presença do Matheus aqui nessa data, 15 dias atrás. Nildo, a gente sempre trabalha aqui as nossas conversas, dividindo os nossos blocos entre América Latina e Brasil. Hoje, naturalmente, vamos dar um espaço maior para falar das questões nacionais e vamos abrir com a América Latina, já elencando dois países conforme nós ajustamos aqui previamente e eu gostaria de começar, então, pela Argentina e depois falaremos do Chile. Dados que eu levantei aqui da Argentina, a inflação dos últimos 12 meses, 64%. A moeda em 2019, R$ 1,00, comprava 14,9 pesos, agora em 2022, R$ 1,00 está comprando 25,1 pesos. A taxa de juro anual da Argentina já está batendo em 60%. O câmbio, o dólar oficial, vale 132 pesos, no paralelo 286 pesos, uma diferença de 117% entre a moeda no câmbio oficial e no câmbio paralelo. Taxa de desemprego, que bateu em 11% em 2020, deu uma recuada, está agora em 7%. E o peronismo de esquerda está indo para a rua em defesa da Cristina Kirchner, que está sofrendo uma espécie de lawfare, que é o termo que tem se usado aqui no Brasil e em outros países na América Latina, tanto que a Procuradoria-Geral da República Argentina, até onde estou informado, está pedindo 12 anos de prisão para a Cristina Kirchner, e, além de caçá-la os seus direitos políticos, impedindo que ela participasse das próximas eleições. Além de uma divergência, de um conflito aberto com o Alberto Fernandes, não é, Mildo? Então, queria ouvir você um pouco sobre esse quadro da Argentina. Observa aqui que a taxa de desemprego na Argentina é calculada apenas nas áreas urbanas, não há levantamento nas áreas rurais, enfim, mas é uma situação econômica e política muito séria, muito grave. Gostaria de ouvir você sobre esse quadro, Mildo, por favor. Bem, Cláudio, a crise argentina, esses dados que você revela, eles são, de fato, muito importantes, sobretudo em dois aspectos, uma inflação gigantesca, que já era gigantesca no governo peronista anterior, foi igualmente severa contra os trabalhadores, a partir do governo de Macri, violentíssimo, que colocou por terra a ideia de que os liberais, os ultraliberais, saberiam como controlar a inflação. E, efetivamente, uma das causas pelas quais Macri foi fragorosamente derrotado em umas eleições, que elegeu Alberto Fernandes, num acordo com Cristina Fernandes, Kirchner Fernandes, foi, naturalmente, o desemprego, a pobreza e, sobretudo, a inflação elevadíssima. As condições da economia mundial mudaram radicalmente, Cláudio. E as condições da economia latino-americana, mais ainda. E hoje, a receita que está sendo usada pelo peronismo, ela, na prática, não é muito diferente daquela que estava sendo usada pelos ultraliberais de Macri. E a situação política é tão deteriorada que as cortes retomaram, como você bem lembra, a iniciativa política contra a Cristina. A Cristina tem mobilizado a juventude peronista, tem mobilizado o pouco que resta do poder dos sindicatos, e tem enfrentado, um pouco na linha de fomentar as massas, os tribunais, que, sabidamente, não merecem, nem aqui, nem lá, a menor confiança. Durante um tempo, o peronismo se iludiu. Considerava que era possível afastar alguns juízes, combater publicamente outros, mas isso só é possível quando o ciclo de negócios vai bem. Quando a situação vai mal, o governo está muito mal das pernas. Eu quero recordar aqui, para todos que nos escutam, algo absolutamente relevante. O centro da crise argentina é o assalto ao Estado que as distintas frações do capital realizam a partir do endividamento externo da Argentina. O endividamento externo é contraído e medido em dólares, e não uma dívida interna, medida em pesos. Elas têm uma íntima relação, mas na Argentina o fundamental é esse mega assalto que implica que a burguesia argentina estafa o Estado, força o Estado na desvalorização da moeda, leva o Estado à exaustão financeira e leva o governo a contrair novos empréstimos internacionais, sobretudo com o Fundo Monetário e com o Sistema Bancário Internacional, e, em consequência, aplicar políticas de ajuste de natureza liberal. O governo de Fernandes não é distinto, basicamente, disso. A primeira viagem da ministra da Economia, nomeada por Cristina, e, na prática, anulada por Sérgio Massa, que assumiu a condição de um superministério, foi, precisamente, se dirigir ao Washington para tentar um novo acordo sobre o Fundo Monetário Internacional. Mas um acordo do Fundo Monetário Internacional tem uma propriedade que é apertar ainda mais, dar uma folga inicial, mas, no médio e no longo prazo, implica em extrair um excedente econômico da sociedade argentina que precisa produzir dólares no momento em que a economia mundial não paga as contas, nem mesmo com a certa recuperação do comércio mundial, que coloca os governos numa condição muito débil, Cláudio. De tal maneira que, nos chamados meetings, nos comícios que a Cristina tem convocado, Alberto Fernandes não aparece. só ela que sai em defesa. É uma luta interna no peronismo, mas essa luta interna no peronismo está atravessada não pela convicção de Cristina que tem que virar a página do liberalismo, mas pela debilidade de Cristina diante da ofensiva das cortes e da incapacidade de seu governo, em associação com Alberto Fernandes, em resolver o problema estrutural da Argentina. Fica um recado para nós muito importante, Cláudio. A ideia de que os novos governos latino-americanos podem, nos marcos da crise, e sem uma ruptura com a política econômica, atender as classes populares com programas sociais, fracassou completamente na Argentina. E é em cima desse fracasso que os juízes e as cortes se tornam valentões. E é a partir dessa valentia que retomam a iniciativa política, anunciando a possibilidade de mais de uma década de cadeia para Cristina Kirchner. Você veja que, se nós observarmos, depois do que aconteceu no Brasil, isso que tu chamou de laufer, e que os analistas estão utilizando, etc., você está vendo que isso não depende de entender como é que a trama vai ocorrer. Depende de saber se há forças concretas para impedir a trama. Tal como no Brasil, a gente sabe o que vai acontecer, nós vamos conversar depois, mas há forças para impedir. Aqueles que são os protagonistas da trama estão criando forças? Não estão. A Cristina está criando força já no limite do desespero, sem nenhuma possibilidade de que esse governo possa, a meu juízo, recuperar capacidade para se enfrentar com os liberais e talvez com o próprio Macri nas próximas eleições. Você veja que a ofensiva dos governos ultraliberais nunca cessou na América Latina. O pessoal, em geral, recorre a esse agringalhamento da política brasileira e vai dizer, olha, o Trump está na luta e o Trump está de volta. Não, não, não. A direita latino-americana, nós não precisamos ir para os Estados Unidos. Tem que dizer para os colonizados, para os abobados, que não é preciso ir para os Estados Unidos. Basta mergulhar na profunda história latino-americana para ver que os ultraliberais ou a direita latino-americana nunca arreou as bandeiras, mantém as bandeiras firmes. Então, a situação da Argentina é delicada nessa escala. Primeiro, porque o governo não consegue, nem com a mudança do ministro da Economia, dar um controle da inflação, retomar crescimento, recuperar emprego e fazer política social mais sólida. Dois, a burguesia argentina e as classes médias engenheiradas, altas, continuam fugando capitais. Para onde? Para o sistema bancário internacional e, sobretudo, para o Uruguai, que é uma espécie de paraíso fiscal. O Uruguai funciona e tem uma histórica relação com capitalistas. Mais de 70% dos depósitos estrangeiros no Uruguai são, precisamente, de argentinos. atravessa-se o rio. É algo simples, né? Então, não há possibilidade de estancar, digamos assim, essa sangria permanente. E, de outro lado, não creio que tenha condições políticas. Um peronismo muito desbotado com Cristina e muito à direita com Alberto Fernandes, quer dizer, há uma transformação qualitativa do peronismo sempre mais à direita. tal como há aqui do PT sempre mais à direita. E esse giro à direita não reúne força capaz de enfrentar nem o assalto ao Estado promovido pelas frações burguesas e nem o laufé dos juízes que estão com sangue nos olhos para uma revanche contra o peronismo, especialmente o peronismo dirigido por Cristina Kirchner. Você está sem som, Cláudio. Opa, perdão, perdão. Sempre fecho aqui no intervalo. Para a gente concluir a pauta da Argentina, eu gostaria de te ouvir sobre as perspectivas até dezembro de 2023, quando se encerra o mandato do Alberto Fernandes. O quadro indica uma tendência favorável ao Macri, que já parece que já começa a fazer campanha, e qual é o poder de alteração, de interferência nesse quadro das mobilizações populares, dado que na Argentina, muito diferentemente do Brasil, o peronismo de esquerda vai às ruas, protesta e reúne sempre números significativos. Você acha que tem potência para inverter esse quadro e enfraquecer uma eventual candidatura do Macri para dezembro de 2023? Muito difícil fazer uma previsão de tão largo prazo, o Cláudio. Não obstante, nós podemos afirmar algumas coisas. Quando eu digo que há uma transformação do peronismo cada vez mais à direita, eu quero dizer que esse caráter popular do peronismo, ele arrefeceu. e ele não mantém-se como na revanche contra a Macri. Você veja que nas prévias de Macri, antes dele terminar o mandato, ele levou uma surra eleitoral. De tal maneira que a eleição do Alberto e Cristina era uma eleição já que um ano antes nós sabíamos, alguns meses antes que Macri já estava condenado. Agora, até 2023, tem muita água para rolar. De todas formas, eu quero dizer que estruturalmente a possibilidade de o governo de Alberto Fernandes mudar a situação da economia e sobretudo o controle inflacionário, não creio. Portanto, a inflação vai continuar castigando a classe trabalhadora, vai continuar beneficiando a burguesia, porque a inflação é uma forma de beneficiar a burguesia, ela fica mais rápida no gatilho para elevar os preços, ela fica mais rápida no gatilho para uma economia altamente monopolizada e ela fica mais rápida no gatilho para empurrar o governo, para dar os dólares para ela e ela fazer uma fuga permanente tricapitais. Então, economicamente não vejo nenhuma possibilidade no curto e no médio prazo que alcançaria 2023 para uma reversão do quadro atual. Politicamente o peronismo pode se recuperar e teria que ser com a dupla Alberto Fernandes e Cristina, eu não sei, o equilíbrio dentro do peronismo e o conflito dentro do peronismo talvez tenha despertado na Cristina a ideia de que ela terá que ser o candidato, porque ela já está no enfrentamento interno dentro do peronismo, quase querendo apresentar a sua figura como uma alternativa popular e Alberto Fernandes como um vacilão, aquele que quer compor com as classes dominantes. Eu diria que está numa luta pela natureza do peronismo, mas num contexto em que nenhuma das duas alas é capaz de encantar novamente as maiorias. O terceiro elemento, Cláudio, é que há, ao contrário de outras épocas, um grande desencanto na militância peronista. Um grande desencanto, isso é muito estendido, a despeito de que a história argentina, as massas, não só pelo peronismo, as massas aprenderam, a partir de sucessivos combates, a sair às ruas. quando os seus interesses estratégicos estão colocados em questão. Esse é o contexto pelo qual, Cláudio, eu não arriscaria uma previsão para 2023, mas o quadro argentino é um quadro muito sombrio para o atual presidente e a vice-presidente, muito sombrio. Muito bom, Nildo. Vamos passar para o Chile, então, para que a gente possa chegar na pauta nacional. Chile, próximo domingo, dia 4, um plebiscito que vai referendar ou não um novo texto constitucional, trabalho feito pela Convenção Constitucional, instalada em 4 de julho de 2021. Foram eleitos 155 membros com paridade de gênero, 78 homens, 77 mulheres, fruto de uma ebulição popular em 2019, que resultou em 2020 que 78% dos chilenos votaram a favor de uma nova Constituição. Muito bem, as pesquisas estão indicando, pela última mudada que levantei, que 49% dos eleitores que desta vez serão obrigados a votar, não será optativo, e as pesquisas indicam uma rejeição de 49% e uma aprovação de 39%. Enfim, parece que o Boric, que está aí completando 60 dias de mandato, não está conseguindo manter aquela efervescência das ruas de 2019, está cedendo para o capital internacional, para as pressões da grande burguesia, enfim, como é que você está avaliando o quadro atual no Chile? Em qual perspectiva para o plebiscito do próximo domingo? Bem, Cláudio, nós, marxistas, nos notabilizamos não por previsões, mas por probabilidades. E nos diferenciamos das cartomantes, portanto, e da mãe de Ná por isso, né? Mais cautela, mas é possível a partir dos dados atuais fazer algumas, anotar algumas tendências. Tendencialmente, é possível, pelos dados que você indica, que a nova texto constitucional, elaborado pela Convenção Constitucional, receba um rechaço nas urnas dia 4 de setembro, domingo. Tendencialmente. Temos que ver. Das urnas pode acontecer qualquer coisa, ele não sabe. Mesmo os que estão lá, falei com amigos essa semana, amigos muito atinados, não arriscam, embora estão com a crista baixa, são pessimistas. mas a grande questão é verificar por que aquele entusiasmo de 2019, Cláudio, aquela rebelião que levou alguns aqui no Brasil a afirmar que o Chile estava à beira de uma situação revolucionária, que o espontaneísmo das massas brotou da estação do metrô em rebeldia e se estendeu por todo o Chile, como diria os grandes cantantes da década de 60 no Chile, os cantores revolucionários, Daniel Vigletti, tantos outros, Vitor Jara. Então, essa situação com a qual eu nunca participei aqui no Resistentes, quem me escuta vai observar que eu sempre fui muito cauteloso sobre a situação chilena e manifestei de maneira frequente meu pessimismo sobre a rebelião e meu pessimismo sobre a Convenção Constitucional, que aqui foi saudada como uma inovação extraordinária em função da paridade de gênero, que a meu juízo é uma quinquilharia política e a presença indígena, ambas muito bem-vindas. Eu quero explicar que isso é um dado positivo, mas em si mesmo não representa nenhuma mudança. É por isso que eu digo que é uma quinquilharia. Não é que eu seja favorável a uma Convenção Constitucional só de homens. Não, não tem a ver com isso. Já vou adiantando para aquele pessoal de má fé e uns identitários de quinta categoria que estão mais preocupados com o mandato com a realidade dos países latino-americanos. O que eu quero mencionar, Cláudio, é que eu sempre fui muito cauteloso porque isso não sustenta um processo de mudança e de ofensiva diante da classe dominante. E como eu sigo trabalhando com o conceito de classe que funda a minha análise e funda a análise marxista séria e me diferencia dos identitários e dos liberais de direita e de esquerda com suas quinquilharias analíticas, eu fico observando o poder da classe dominante chilena e fico analisando a natureza específica do governo de Boric. E o que está acontecendo? Por que arrefeceu a mobilização popular? Porque Boric ajudou a desorganizar, a desorientar e, sobretudo, não estimulou a organização popular. de tal maneira que a Convenção Constitucional, Cláudio, se encontra com um problema adicional. Vamos admitir que ela seja aprovada no domingo. Tem um problema adicional, meus queridos. A Convenção Constitucional está atuando, mas tem paralelo a ela, Cláudio, e meus queridos resistentes, um Congresso cuja maioria é conservadora. Na Convenção Constitucional, a direita não pode vetar nenhuma matéria. Mas, essa Convenção Constitucional, pasmem, pasmem, você que é identitário, você que não pode ver, considera que uma inovação, uma paridade, você que considera que é uma grande conquista civilizatória, a presença indígena, que isso iria resolver os problemas. Essa Convenção, em que a direita não tem poder de veto, decidiu manter o sistema bicameral e não atuou com poderes instituintes que, de fato, tem. Renunciou, por quê? Porque o governo de Boric fez um acordo com a classe dominante. Não só tirar o povo da rua, fazer algo muito mais importante, Cláudio, que merece nossa análise. A Constituição terá que passar também por o que eles chamam de disposições transitórias. Aplica-se a Constituinte e depois nós teremos que ter lá nessa Constituinte que tinha um grau de soberania extraordinária, uma Convenção Constitucional que tinha poderes para estabelecer leis. Essas leis, essas leis, digamos, infraleis, terão que ser elaboradas por quem? Pelo atual Congresso conservador. De tal maneira que Boric flertou com a Convenção Constitucional, fez um acordo com a classe dominante e agora vai regulamentar a Constituição com leis ordinárias naquele Congresso. Aquele Congresso cuja maioria é conservadora. Vou dar, por exemplo, quatro, cinco pontos que eu estive estudando já na semana passada e agora, por exemplo, o sistema de aposentadorias, que é todo privado no Chile. Será tocado? Não, não será tocado. Segundo, a educação privada poderá ser mantida? Poderá ser mantida, inclusive desenvolvida. Terceiro, mais importante, Cláudio, vamos pegar, por exemplo, o tema da consulta indígena. Consulta indígena tem um pré-requisito constitucional é que várias matérias têm que ter o consentimento prévio das comunidades indígenas. A nova Constituição reza isso. Ora, já se tem um acordo do Boric de dez partidos, incluído vergonhosamente o Partido Socialista e o Partido Comunista, cujo porta-voz é Camila Vallejo, a líder, a ex-líder do movimento estudantil, que se transformou em deputada, o Partido Comunista, fazendo parte dessa maracutaia total e absurda, que é sabotar a Convenção Constitucional num acordo com a direita, em que o princípio do consentimento prévio das comunidades indígenas não pode tocar nas questões nacionais e não pode tocar nas reformas constitucionais. Vou dar outro exemplo para aqueles que fizeram uma apologia da presença indígena justificada, importante, mas eu não topo a apologia. A apologia é uma safra em busca de mandatos que não resolvem o problema dos indígenas e não enfrentam a classe dominante. A justiça indígena, por exemplo, só poderá ser aplicada nos territórios indígenas e terá que ser submetida à justiça ordinária. O nome é apropriado, uma justiça ordinária, burguesa. E vamos colocar algo fundamental. O estado de exceção. O estado de exceção Boric Boric admitiu agora. Não estava previsto na convenção constitucional. Boric num acordo, vai colocar o estado constitucional e que pode conter a colaboração das forças armadas, entre aspas. O que significa dar protagonismo para as forças armadas. Mas, a pérola, Cláudio, em que que Boric está apostando? Está introduzindo nessa infra-lei que vai para esse acordão aprovado para o Congresso ordinário, em que a direita tem maioria, a reeleição presidencial. Veja, a reeleição presidencial. Então, veja que Boric não está, no mais mínimo, até onde alcança a minha análise, preocupado com enterrar a Constituição de 1980, que é a distração pinochetista. não está. Ele está fazendo um pacto por cima, longe do hálito das classes populares, longe da explosão dos movimentos sociais. E essa ideia de que sai uma liderança popular no urbano, no rural, estudantil, indígena, qualquer uma que nasce dos movimentos sociais, da comunidade LGBT, do que você quiser e vai lá para um Congresso constituinte, lá as regras são outras, meus caros. o combate da rua é uma, o combate numa convenção constitucional é outra. E a despeito dessa imensa apologia que se fez da convenção constitucional aqui, dos candidatos independentes, etc., nessa hora faltam as vanguardas políticas, falta um partido com capacidade dirigente, capaz de dirigir as massas, nos movimentos populares, etc., capaz de impugnar o acordo por cima de Boric com a direita chilena e capaz de orientar os convencionais constituintes que deveriam aplicar a soberania constituinte, criar um Congresso unicameral, destituir o atual Congresso na forma de convocar novas eleições. Veja a trama, Cláudio, aquela explosão que criou tanta esperança em todos nós, em alguma medida, de 2019, terminando de maneira melancólica, ao que tudo indica. Mas, Nildo, você não acha que pode haver reação popular às mesmas que existiram em 2019 se toda essa trama que você está anunciando for devidamente esclarecida e aos olhos da maioria do povo chileno? Quem vai esclarecer, Cláudio? Quem vai esclarecer? O Partido Socialista? Não, ele está no acordo. Quem vai esclarecer? O Partido Comunista? Não, ele está no acordo. Quem vai esclarecer? Os radicais? Eles estão no acordo. São dez partidos que estão na coalizão de governo. Eles fecharam esse acordo. O que restou? Ah, restaram os movimentos populares completamente incapazes de voltear a tortinha, completamente incapazes de criar uma rebelião. Eu não gostaria que meu diagnóstico fracassasse e que as massas voltassem às ruas com o ímpeto daquela extraordinária rebelião popular. Mas eu duvido que possa ocorrer, porque o consenso agora em torno do governo volta-se àquela tradição do Partido Socialista, da concertação. O Partido Comunista criticava a concertação. Agora está num acordo que é um acordo de traição ao povo e de traição à Convenção Constitucional. Mas não está sozinho. o Partido Socialista já está convertido num partido de direita, embora tenha o nome socialista, traindo a história de Salvador Allende desde muito. E Boric nunca foi um sujeito que mereceu de minha parte duas moléculas de confiança. Eu não sentaria com ele numa mesa para uma janta se não estivesse estabelecido bem claro quem paga a janta antes de a gente terminar da última garfada. De tal maneira que a situação chilena é uma situação desesperadora. Agora, o grau de consciência, Cláudio, isso é talvez um dado importante da América Latina, da política universal. As rebeliões, elas explodem. Elas manifestam o mal-estarda de um determinado país. Elas manifestam a insatisfação das massas, mas não necessariamente criam consciência crítica. Muitas dessas rebeliões podem estar organizadas a partir de uma consciência ingênua. Eu digo, qual é a consciência ingênua que orienta e que tenta dar uma saída para essas rebeliões? É a consciência ingênua do que eu chamo identitarismo. Esse é o ponto. E sem vanguardas políticas, não creio que possa o Chile e qualquer país latino-americano sair do buraco em que se encontra. e havia uma esperança em alguma medida nos movimentos de massa de 2019 que alguma vanguarda política emergisse. O Boric, talvez, tenha sido essa ilusão que acabou não se confirmando. Agora, Nildo, você trouxe uma informação que me surpreendeu. Até onde eu pude levantar, no texto da Convenção Constitucional, estava colocado até onde eu imaginava por consenso de que o Congresso seria unicameral. Houve alguma reversão de expectativas, de discussão, pressão da direita na Convenção Constitucional para reverter essa posição? Como é que foi isso? Eu posso checar essa informação. Todo esse meu trabalho de investigação eu não fiz essa semana, fiz na semana passada. Vi quinta e sexta-feira, falei com muita gente, essa semana falei com amigos de lá, mas eu posso checar essa informação. Mas, até onde eu sei, o caráter bicameral do futuro Congresso está assegurado. E mesmo que, Cláudio, no texto possa figurar o fim dessa figura esdrúxula do Senado, que é verdadeiramente vergonhosa, você veja que nem aqui no Brasil ninguém passa nesse processo eleitoral dizendo vamos acabar com isso, acabar com o Senado, nós temos que fazer extinção do Senado. Isso vai ter que ter a sanção da atual, Cláudio, do atual Congresso. Por quê? Porque a Convenção Constitucional não está trazendo para ela a ideia de que se aplique imediatamente suas deliberações, uma vez aprovado no plebiscito do fim de semana, porque ela se aplica naqueles casos em que os órgãos de Estado foram alterados e a Constituição alterou violentamente os órgãos de Estado. Então, ela tinha que afirmar o seu poder originário, a sua capacidade de decidir sobre a matéria. Mas o acordo de Boric está levando para o Congresso, onde a direita tem maioria. Então, perde-se a virtude de a direita ter minoria na Constituinte. Quer dizer, toda a força do movimento popular naquela convenção constitucional, onde a direita não tinha poder de veto, agora o que acontece? Vai ser colocada uma legislação, suas disposições transitórias, a legislação infraconstitucional, a regulamentação de cada um desses pontos para um Congresso em que a direita tem maioria e que a esquerda não tem poder de veto. Muito bem, Nildo, algumas questões que chegaram aqui, algumas delas sobre a Nicarágua, como nós não vamos tratar da Nicarágua neste encontro, podemos até falar nisso na nossa próxima conversa. Eu vou só finalizar com essa questão que chegou aqui da Velder Nunes de Souza. A impressão é de que as estreitas democracias latino-americanas se estreitaram ainda mais. Sequer a ilusão da conciliação pode ser ensaiada. Conciliação de classes é um termo ultrapassado? Não, o Helder, não é. É o que está... A conciliação de classe, talvez a pergunta tenha essa característica, não é um termo ultrapassado, é o que está vigente nas eleições brasileiras, nas eleições argentinas, em todo lugar que nós estamos vendo nos governos, é precisamente uma conciliação de classe. Qual é o problema, Welder? No momento em que a burguesia latino-americana decretou uma ofensiva burguesa contra os governos, os governos tendencialmente populares, de tal maneira que uma conciliação de classe, a despeito de ser indesejável ou não, tem que ter viabilidade histórica. A burguesia tem que querer. Agora, para a burguesia querer, ela tem que estar ameaçada na sua existência. É preciso ter dentes para morder, dentes rangendo, sangue nos olhos. Se as classes populares não possuem nada disso, se possuem movimentos populares e movimentos sociais que se transformaram em comitês eleitorais para ter um lugarzinho ao sol no sistema político que está apodrecido, a burguesia não tem razão para fazer acordo nenhum, Welder. E a burguesia não fará acordo. A burguesia, historicamente, teve que fazer acordo no governo de Lázaro Cárdenas, no caso da Argentina, no governo de Perón, no caso brasileiro, no governo de Vargas, no governo de João Goulart, tinha que fazer acordo na medida em que seus interesses estavam ameaçados pela ascensão do movimento de massas, vanguardas políticas e o horizonte do socialismo. Se não tem isso, a burguesia não fará acordo nenhum. Ela vai passar o rodo em todos nós. É essa que é a questão. Então, a tua pergunta é muito precedente. Não é que, aqui no caso do Brasil, que nós vamos entrar agora, o Lula quer um acordo. Eles ficam falando eu sou um homem da conciliação, da pacificação do Brasil. A burguesia não quer. Então, é o bocó que caminha para o matadeiro. Vai ser cortado o seu pescoço. Mas ele vai alegando que não tem alternativa, que a hipótese da Revolução Brasileira é um absurdo, que as vanguardas não têm viabilidade, que o mundo não permite, que a lei da gravidade não funciona mais, que amanhã não vai amanhecer e que depois amanhã não vai existir mais nada. Essa ladainha dessa esquerda liberal de quinta categoria que perde a cada dia mais a confiança do povo. a despeito do desespero popular que aumenta em proporção inversa. Então, Helder, a conciliação de classe, quando a burguesia não quer, é um desastre. E quando o proletariado tem força, também é um desastre. Porque aí o proletariado, quando ele faz um acordo, ele perde a força. A questão é, temos condições de um avanço de massa? Temos. o que falta? Faltam vanguardas políticas, falta o horizonte da Revolução Brasileira. Isso não é um bordão. Tira o horizonte do socialismo. A classe dominante se sente confortável para escolher entre Bolsonaro, Lula, Ciro, qualquer um. Pode vir qualquer um. Fizemos um acordo, não tem nenhum probleminha. Fizemos acordo, não. Colocamos na mesa uma carta que esses governos têm que assinar. Qual é a lição última, Welder, de toda a América Latina? que esses governos, todos que fracassaram, destituídos, como Jean-Bertrand Aristide, em condições dramáticas do Haiti, ou o Zelaya, em Honduras, ou a Dilma aqui, ou o Lugo, no Paraguai, ou a ofensiva contra o casal Fernandes na Argentina, especialmente contra a Cristina, a situação de exílio de Rafael Correa no Equador. Tudo isso mostra que quem quiser governo tem que ter uma proposta de poder. e isso não se faz sem pensar a revolução social. Tem que tematizar a revolução social. Qual era a grande virtude, Cláudio, meus amigos resistentes, nos anos 60, 70, 80, até 90, a esquerda tematizava a revolução social. Por isso que a burguesia teve que ceder e dar governos. Quando deixou de tematizar, a burguesia tira a hora que quiser. É uma lição tão elementar, tão dramática, que eu não entendo por que as pessoas, a maioria, não querem, não querem observar. Nilton, nós acabamos fazendo um tempo muito maior do que o previsto para falar sobre a América Latina, mas, como já havíamos conversado previamente, nós vamos poder levar nossa live até 18h15, 18h20, no limite, claro que dentro da tua disponibilidade também. Então, você já fez a introdução do cenário nacional. Queria te ouvir, a campanha eleitoral começou no rádio, na TV, no último final de semana, tivemos sabatina na Globo, tivemos debate na Band, muita efervescência, parece que há uma iniciativa, principalmente, aí, dos grandes meios de comunicação, os meios olivopolizados, de incensar uma terceira via. Simone Tebet de estar sendo tratada como uma grande revelação, uma grande surpresa, já teve melhoras na pesquisa, embora muito insignificantes, saiu de 1% para 3%, mas o próprio Ciro Gomes, que também esteve na Sabatina da Globo, esteve no debate, com um desempenho sempre muito razoável do Ciro, é muito ágil, muito inteligente nas questões que coloca, também houve uma melhora. Enfim, como é que você está vendo essa largada na campanha via rádio e televisão, lembrando sempre a questão da especificidade brasileira que nós temos na presidência da República, um presidente proto-fascista que lidera uma campanha de massa, pela primeira vez o Brasil, nós temos uma extrema direita representada popularmente e que joga essas eleições sempre com um movimento de pinça, como alguns dizem, na institucionalidade, via campanha regular e na ameaça de não reconhecer os resultados que possam sair das urnas eleitorais, afirmou isso em plena bancada do Jornal Nacional, que vai reconhecer desde que as eleições sejam limpas e transparentes, segundo a sua perspectiva. Isso me parece que coloca nas eleições brasileiras um desafio que é, talvez, depois da redemocratização não tivemos, que é entre uma eleição de um proto-fascista que lidera uma quantidade significativa de eleitores, Bolsonaro está chegando em 35%, 36% das intenções de voto, ou seja, amassa a movimento de rua que sustenta um candidato proto-fascista. Gostaria de não perder nunca essa perspectiva do que serão as eleições ou de que estariam sendo as eleições de 2022. Passo para ti, Nilson. Bem, Cláudio, você colocou muitas questões juntas, e elas estão de fato juntas. Primeiro, você veja que na tua formulação o Bolsonaro atua dentro da ordem e contra a ordem burguesa. Não contra a ordem burguesa, capitalista, contra o regime político. ele atua contra o regime político. Por isso que eu tenho dito aqui aos que nos escutam e nos prestigiam aqui com a sua audiência e mais de 100 camaradas que estão aqui, pelo menos no YouTube, fora das outras redes, eu sempre tenho dito que a esquerda caberia, a esquerda caberia lutar dentro da ordem contra a ordem burguesa. Aqui nos marcos, acusando claramente que esse sistema é ilegítimo que o STF não é uma corte confiável, que o Congresso é um covil de ladrões, que na presidência da República temos um ladrão e um proto-fascista, atuar em consequência, indicar o tema das multinacionais, anunciar a estatização do sistema bancário, fechamento da conta de capitais, anunciar o problema gravíssimo da transformação no campo, o estancamento da ampliação do latifúndio, o fim da transgenia, colocar os temas centrais, um programa de ciência e tecnologia, o fim do vestibular e uma educação efetivamente de qualidade, acabar com o Congresso bicameral, um conjunto de reformas, reformas que possam empolgar a maioria contra o sistema político. Nós estamos, como tu bem formula, diante da situação que é um proto-fascista de direita quem acusa o sistema político em favor de um regime que eu sempre tenho dito é um regime que nos leva para um estado policial de alguma modalidade, aquele que ainda existe na Colômbia, por exemplo. Então, essa equação foi, Cláudio, a oposição de 2018, em que a direita venceu. Todos esses anos aqui no Resistente eu tenho dito, olha, a coisa mais impressionante não é o fato de que Bolsonaro tem 30%, 34%, 35% sem campanha, Cláudio. E quando a campanha crescer e colocar o Lula do outro lado ele vai crescer mais. Esse é o ponto. E vai formular nos seguintes termos. Ele é o novo sistema político contra a velha política. E a velha política agora está mais ainda configurada na chapa petucana Lula e Alckmin, que é a velha política mesmo, que é o sistema petucano. Aquilo que o Lula no Jornal Nacional disse de forma muito clara, Cláudio, éramos felizes quando a oposição era entre petistas e tucanos. Olha a ingenuidade cínica do Lula. Porque o Lula é um cínico, basicamente o Lula é um cínico. Mas não é um cinismo, ele é proprietário de uma razão cínica. Quer dizer, ele acha que ele sendo espertalhão ou esperto, um político que dá nó em pingo d'água, ele pode resolver a trama das classes sociais. Não pode. Então, eu estou de acordo com você. Esse é o quadro. A eleição, portanto, já dissipou até agora várias teses. A tese de João Pedro Stedri do MST e de tantos outros que supunham que poderiam criar comitês populares e dar uma campanha de massa. Adiós. Não se configura. Não se configura e não vai se configurar. Não tem campanha de massas. É a primeira vez na história do Brasil em que não teremos uma campanha com mobilização popular, Cláudio. Está todo mundo esperando o dia 7 para ver o que o Bolsonaro faz e nós que vamos sair no dia 11. Vamos todos para a rua dia 11 protestar em função da Semana da Pátria porque nós perdemos a bandeira do nacionalismo e a bandeira do nacionalismo foi capturada pela direita proto-fascista porque a esquerda cosmopolita moderninha que ora quer a geringonça portuguesa ora quer o Podemos espanhol todas experiências fracassadas todas fracassadas que esse moderninha que ora adota o ideário do Partido Democrata dos Estados Unidos que é o identitarismo mais vil e rasteiro essa esquerda moderninha é incapaz de mergulhar nas raízes profundas da revolução brasileira e do nacionalismo revolucionário de tal maneira que o dia 7 de setembro o Bolsonaro toma para si e nós todos vamos ter que marchar dia 11 essa esquerda tem que fazer uma revisão drástica essa esquerda liberal que eu acuso aqui como responsável pela nossa miséria como responsável pela nossa situação não consegue portanto Cláudio criar comitês populares e avançar para isso porque o Lula não quer porque o Alckmin não quer porque o Haddad aí em São Paulo não quer porque o Haddad supõe e o petismo todo supõe que no mínimo o governo do estado o petismo leva no mínimo essa é uma hipótese campanha de massa desabou tal como eu tenho escrito desde sempre segundo ameaça que está cada vez mais clara a ideia de que Lula pode terminar isso no primeiro turno está desabando está desabando hoje 31 de agosto falta ainda 40 dias é muito provável que haverá segundo turno e no segundo turno Bolsonaro vai crescer mais um pouco ainda terceiro elemento o desempenho do Lula é tão que empolgou tanto o petista atrás do facebook do twitter e do instagram e os candidatinhos a deputados e as coalizões nos estados e animou o político vulgar com o futuro assento no covil de ladrões arrefeceu completamente depois do desastre da atuação de Lula no debate da maneira antes onde é que regia o desastre primeiro a recusa de Lula em tratar o tema da corrupção na página da revolução brasileira Cláudio eu tenho vários textos dizendo quem vai carregar a bandeira da moral nessa eleição e a despeito dos escândalos sucessivos como hoje que nós estamos vendo que Bolsonaro e sua família compraram mais de 51 apartamentos com dinheiro vivo e estão enriquecendo em termos patrimoniais sem que tenha uma investigação séria do ministério público das leis da corte suprema só é propaganda na Globo News na CNN todos desgastam ele moralmente quem é que ainda não obstante esses escândalos mantém a bandeira da moral é o proto-fascista que espeta o ex-presidente publicamente e o ex-presidente não tem saída e notoriamente constrangido quis evitar a pauta moral da corrupção em que o PT esteve efetivamente metido como comprova a catastrófica a situação de Palocci ex-ministro da economia de Lula e chefe da casa civil de Dilma para falar só de um peixe grande um partido por exemplo tem que tratar esse tema o constrangimento de Lula e a impossibilidade de Lula apequenado acovardado diante do proto-fascista bateu fundo no ânimo do eleitor petista e assinalou uma vitória estratégica do proto-fascista terceiro elemento Cláudio do que nós temos até aqui essa apologia ao protagonismo da mulher a partir de uma perspectiva feminista e portanto burguesa só podia dar em Simone Tebet e na promoção que os canais de televisão estão fazendo de alguém que era uma bolsonarista de alguém que é uma ultraliberal de alguém que vem de um estado comprometido com o agro é tech o agro é pop o agro é tudo uma farsante basicamente o que é Simone Tebet é uma representante do capital agrário comprometido com o que tem de pior na política ajudou a eleger Bolsonaro e cadê agora se transformando no discurso da mulher formada em direito na UFRJ filha de político consagrado mas moderninha mulher e portanto esgremindo um identitarismo típico da classe dominante que eu sempre adverti seria capturado necessariamente Cláudio pela direita brasileira porque o tema dos socialistas dos revolucionários não é o feminismo ou o identitarismo é a emancipação da mulher tal como colocado pela revolução russa com Alexandre Kolontai tal como colocado pela revolução cubana com Aide Santa Maria as conquistas da revolução cubana tal como colocado por Mônica Baltodano no interior da revolução nicaraguense esse é o tema da revolução social único que pode emancipar a mulher acabar com a desigualdade entre salários de homem e mulher acabar com a violência igualar a mulher a uma condição de sujeito da história que hoje é uma prerrogativa em geral da maioria dos homens acabar com a sociedade patriarcal implica em discutir o tema do socialismo e não um programinha de feministas na Globo e na CNN essa apologia da Simone Tevitt que você anuncia aí Cláudio ela está amparado na divulgação na propaganda desse identitarismo que tem uma origem o partido democrata nos Estados Unidos grave nós vamos ver ao final dessa eleição um outro dado trágico conjunto de mulheres eleitas em governos do Estado em deputados vereadores deputados estaduais federais e senadores de direita ou de liberais que dá no mesmo de tal maneira que a luta das mulheres pela emancipação pela igualdade contra qualquer tipo de discriminação tem que ganhar uma orientação revolucionária nos termos em que é praticada dentro do PSOL dentro do PT inclusive dentro do PCB em alguns setores do PSTU não prospera não prospera ajuda alimentar essa que é uma jogada da classe dominante da mesma forma a luta ambiental Cláudio está capturada pelo grande capital o capital a Globo se define como Cláudio? por um duplo movimento elucida explica dá tempo para o assassinato daquele funcionário aquele assassinato bárbaro do funcionário da FUNAI e ao mesmo tempo é agro, é pop e tec e tudo todo santo dia que é o mesmo que destrói o meio ambiente a Globo denuncia todo dia o garimpo ilegal atacando os povos indígenas nesse massacre contra os povos indígenas e ao mesmo tempo divulga a pauta exportadora e defende o modelo econômico de Paulo Guedes que é o que que é a força motriz daquele massacre contra os povos originais no Brasil então essa agenda está capturada não cabe mais quarto elemento Cláudio do que nós vemos até agora o debate esses debates não decidem a eleição quero deixar claro a minha opinião esse debate incide no ânimo militante expressam contradições expressam limites como por exemplo eu acho vai ter segundo turno não tenho dúvida essa propaganda terminar no primeiro turno a chantagem que os petistas fazem contra o Ciro Gomes isso acabou há um algo fundamental o espaço do Ciro Gomes que não cresce e não vai crescer a meu juízo não tem a ver com a sua capacidade intelectual que você anotou bem Cláudio o Ciro com a sua capacidade intelectual sua agilidade mental sua independência o fato de ser um homem limpo etc ele não consegue entrar na trama ele não consegue é um esquema armado porque o espaço dele é o espaço de centro-esquerda é o espaço do centro do Lula é o mesmo espaço nós temos uma outra direita e um centro o centro é a disputa o Lula tem a prerrogativa do centro pegou o PSDB e um monte de partidos tem uma capacidade de ramificação nos estados que não está ainda decidido né tem o Lula está numa complicação em Minas Gerais tem muita gente que vota no Zema e vota no Lula muita gente Marcelo Freixo no Rio tudo indica está em maus lençóis diante de Cláudio Castro e tem até senador do PT que namora com Cláudio Castro e é candidato pelo PT você vê que a perda de qualidade dos partidos Cláudio levou a que todo tipo de maracutaia seja feita nos estados e esses grandes palanques que a gente é Bahia Pernambuco Minas Rio São Paulo não estão totalmente pacificados né eles tem um monte contra São Rio Grande do Sul tudo isso não é uma organização fácil e nunca foi fácil mas era mais fácil quando os partidos da esquerda liberal cujo centro cujo epicentro era o PT tinha organicidade e não estava manchado pela corrupção pela destituição sem luta e pela incapacidade de renovar quadros então a campanha aqui manifesta-se isso e por último Cláudio nós temos que discutir aqui é a primeira vez de maneira absolutamente cristalina sem nenhuma dúvida nada nada Cláudio que o horizonte do socialismo e da revolução brasileira não figura nos debates nem no imaginário da campanha nem na nem na propaganda da campanha nem na ideologia da campanha não vou falar de imaginário que isso é uma bobajada de quinta me perdoe o escorregão conceitual que imaginário é uma quinquilharia pós-moderna que eu detesto essa coisa do imaginário a ideologia não tenha o socialismo e a revolução e se não tem o socialismo a revolução as grandes massas são cativas do liberalismo a alternativa tem que ser dentro da ordem só que a alternativa dentro da ordem oferecida por um ciro catedrático e por um Lula desgastado sem energia física no debate da bandeirante o Lula estava expressando pela voz pela falta de de energia pela rapidez mental pela capacidade de se indignar diante das agressões estava mostrando um sujeito abatido reconhecido pelo alto escalão petista não estou chamando aqui o Lula de velho não que não é isso que está em questão o Lula é um personagem político da mais alta importância para a esquerda liberal e para a classe dominante o partido democrático dos Estados Unidos para o Vaticano entendeu? e a despeito dele dizer que está com tesão de 30 e não sei o que ele estava de Cristo abaixo no debate da bandeirantes então eu acho que aí sem o horizonte da revolução os liberais ficam muito cômodos e aí Claudio entra o tema da classe a burguesia está satisfeita ela pode seguir com o Bolsonaro ou ela pode eleger o Lula e o Lula estão tocando em alguma coisa central Banco Central entrou em discussão reforma agrária entrou em discussão veja Claudio queria terminar com isso eu te escuto que eu sei que tu quer intervir olha só eu sempre disse que o MST perdeu vitalidade como movimento social e que o João Pedro fica falando em comitês populares mas é incapaz de enfrentar a linha do petismo ao contrário adere criticamente a linha do petismo o Lula validou a minha tese mas quando o Lula fala aí não tem problema quando o Nildorix fala aí já tem problema o que o Lula disse na bancada do Jornal Nacional Renata você precisa conhecer o MST o MST de hoje não é aquele de 30 anos atrás o MST agora é uma cooperativa Renata maior produtor de arroz orgânico do Brasil eu entendo as opções limitadas de um movimento social e eu não estou contra que o MST faça isso eu estou contra com aqueles apologéticos que jogam o futuro do Brasil e da revolução nos chamados movimentos sociais então o Lula disse para você conhecer esse é o ponto Cláudio você veja que o diagnóstico do Lula está dizendo você que aposta no movimento social não faça mais isso aquela rebeldia cessou agora somos nós e eles estão conosco eles não vão mais complicar e para o horário ainda mais triste no outro dia vi os representantes do MST levar uma cesta de produtos orgânicos na porta da Globo para Renata e para o William Bonner como se nós precisássemos da benção de dois tipos de jornalistas que expressam a consciência burguesa mais vil de um monopólio que é a Rede Globo que mente de manhã à tarde e à noite que conspirou contra os interesses populares que apoia Paulo Guedes e que é aqui a porta de entrada dos produtos from United States percebe que encalacrada que essa eleição expressa Nildo eu quero registrar aqui um superchat do Luiz Preza que fez aqui uma contribuição nas linhas do chat ele deixa uma questão aqui que eu vou formular entre outras para que a gente possa caminhar para o nosso último bloco aqui Nildo a origem sindicalista de Lula pode diferenciar seu governo se eleito dos presidentes falsários de esquerda eleito na América Latina bom se nós não tivéssemos o exemplo de oito anos de governo Lula a gente poderia ter alguma expectativa mas acho que diante do que foi o governo Lula essa resposta aqui já está dada a Ana Lúcia coloca uma questão interessante professor se não temos uma esquerda de massas revolucionária como convocar o povão para a revolução e eu agregaria aqui o Nildo quando você coloca que o debate político exclui o horizonte da revolução do socialismo a gente tem que registrar que desde a primeira campanha eleitoral em 1989 pós-redemocratização o horizonte socialista está praticamente fora das instituições políticas isso explica em grande medida como chegamos em Bolsonaro em 2018 mas eu queria acrescentar aqui mais uma questão se você tiver tempo para abordar que ela foge um pouco da pauta nacional ela diz a Céia professor Nildo qual sua opinião sobre o modelo econômico chinês coloca essas questões Nildo para a gente ter aqui mais uns 10 15 minutos de conversa e caminhar para o encerramento por favor quanto a questão da Céia eu diria o seguinte o chamado modelo econômico chinês tem uma prerrogativa tem uma preliminar qual é a preliminar tem que discutir a grande revolução chinesa de 1949 liderada por Mao Tse Tung todo esse debate que tenta se falar do modelo chinês Céia que daria uma larga discussão e que eu não acompanho em detalhe mas eu acompanho o mercado mundial desenvolvendo capitalista e portanto a China suas grandezas o que ela esporte que ela produz como é que ela faz etc eu não creio que haja um modelo econômico chinês há uma revolução chinesa em 1949 que todo mundo quer ocultar então quem quiser discutir o chamado modelo chinês tem que começar mas começar não é um detalhezinho pela revolução de 1949 começar com a revolução esse é o primeiro aspecto e eu ficaria nisso porque isso demanda um conjunto de outras questões que não podem ser tratadas de maneira tão ligeira quanto a questão sindical eu fico com a resposta do Cláudio se tu pudesse colocar do Luiz Preza Cláudio não o Lula muito deixou de ser um sindicalista para ser um político profissional é isso que o Lula ele traz as marcas de ter sido um retirante nordestino um operário mas isso já se dissipou completamente na consciência dele é quase que eu diria aqui pegando uma metáfora de Marx uma cicatriz da história o Lula não tem mais nada a ver com a classe operária o Lula é um representante do Vaticano que se insurge contra a miséria ele é moralmente contra a pobreza o Lula é moralmente contra a pobreza mas ele não toca nas raízes da pobreza que é a propriedade e o poder do Estado esse é o ponto sem uma análise rigorosa por isso que o argumento da esquerda liberal é em geral de natureza moral a pobreza é inaceitável a corrupção é o fim o roubo não é inaceitável a violência não dá para aceitar a misogênia tudo eu sei o que eu vou dizer de Bolsonaro Bolsonaro é um proto-fascista um sujeito que teria que ser submetido a tribunais toda a família é metida numa corrupção acusações de todo tipo peculato tudo que tu imaginar um homem que defende a tortura que vem dos porões da ditadura como diria Brizola um cachorro da ditadura um filhote da ditadura está tudo aí o que eu vou mais dizer dele o homem da coesão burguesa o homem defensor sem limites do latifúndio sem limites dos banqueiros sem limites do capital comercial um cachorro de Washington um homem que bate continência para a bandeira dos Estados Unidos e que não vacilaria em usar a violência contra o nosso povo mas é o homem que expressa a hegemonia dentro do exército e expressa os desejos e o limite e a política da coesão burguesa então o Lula é diferente dele substancialmente diferente naquilo que a esquerda gosta de justificar os valores e a trajetória mas qual é a trajetória do Lula do ponto de vista da classe quando ele era um sindicalista combativo que enfrentou as multinacionais para fazer bons acordos no terreno econômico evitando o radicalismo político dos comunistas dos marxistas dos socialistas o Lula é acaso esse? não o Cláudio recordou depois de oito anos de seu mandato que foi quando mais se desenvolveu a expansão da fronteira agrícola mais concentrou a propriedade urbana e rural mais se liberou a transgenia a transgenia foi liberada com o Lula que deu uma força terrível para o capital agrário para o capital bancário que multiplicou a dívida interna por três Cardoso pegou em setecentos o Lula deixou em dois trilhões e quinhentos e a Dilma botou em cinco ele fortaleceu toda a coesão burguesa desarmou o proletariado tirou os dentes para morder da CUT liquidou o Partido dos Trabalhadores como um instrumento de luta de baixo uma concepção parlamentar de política que excluiu da rua a pressão contra a destituição da Dilma que a razão cínica do Petit não chama de golpe e que eu chamo de uma simples destituição então nesse contexto o Luiz preza o Lula não se difere no mais exceto por evidenciar que alguém que vem da classe trabalhadora pode trair sua classe de origem esse é o ponto então não vejo nenhuma possibilidade como o Cláudio agora a questão da Ana Lúcia por fim Cláudio é de fato uma questão das mais relevantes se não temos uma esquerda de massa revolucionária como convocar o povão para a revolução bom Ana Lúcia nós temos que fazer aquilo que eu sempre digo o que está ao alcance das nossas mãos alguém pode convocar o povo hoje para a luta não há no Brasil um líder político olha o que eu estou dizendo não há no Brasil um líder político repetir mil vezes aqui no resistentes o Lula não é um líder político não é um líder eleitoral em que consiste a diferença consiste na diferença de que um líder político convoca as massas para grandes combates massas dirigidas por seu líder orientada por seus partidos influenciada pelas organizações de massas aprendem por si mesmo aos grandes combates Lula mandou todo mundo para casa esperar cada candidato nos candidatos indicados por ele ele alienou o povo brasileiro ele castrou a possibilidade de uma experiência própria que o Cláudio mostrava aqui ainda resiste na Argentina que ainda em alguma medida tem no México que na revolução cubana existe que se esterilizou completamente nesse governo decadente de Daniel e Rosário Murillo na Nicarágua que ainda sustenta com muita dificuldade o governo de Maduro na Venezuela o exercício das massas que aumenta o seu grau de organização e consciência dos grandes problemas nacionais quando o Lula fez isso ele deixou a possibilidade de convocar as massas portanto não temos líderes de massas Ciro Gomes não é um líder de massas é um político respeitável com uma trajetória respeitável não é um corrupto é um sujeito com capacidade teórica de elaboração e muitos pecados também continua iludindo-se com a ideia de um desenvolvimentismo que não tem mais nenhuma possibilidade na periferia capitalista orientada por Mangabeira Unger abandonando a trajetória do trabalhismo revolucionário que tinha figuras como Edmundo Muniz Teutônio dos Santos Muniz Bandeira Vânia Bambira e tantas figuras que circularam Abdias Nascimento Darcy Ribeiro tantas figuras o Ciro abandonou tudo isso o Ciro não tem uma citação dessa virtude do nacionalismo e da crítica nacionalista e nem do Jango é um espectro muito longínquo ele gosta mesmo de Harvard e do Mangabeira isso não podia render algo tampouco tem capacidade de convocação de massas e tudo indica poderá sofrer uma derrota eleitoral agora no Brasil e mesmo no Ceará hoje dia 31 de agosto que é considerável ele tem dito que se ele ele mesmo tem dito não é algo que é surpreendente para um político que se ele não vencer ele não concorre mais significa que o PDT fica órfão do seu principal quadro político quem vai ser o quadro político do PDT o Lupe não creio que possa cumprir esse papel não tem como o que que está ao alcance das nossas mãos Ana? está ao alcance das nossas mãos a criação de uma vanguarda revolucionária organizações com capacidade de ter um diagnóstico da crise uma interpretação marxista do desenvolvimento capitalista brasileiro de seus principais problemas do Estado da economia das classes sociais da cultura nacional popular da cultura revolucionária do folclore recuperar esse pensamento crítico organizado numa interpretação e elaborar a tática e estratégia da revolução brasileira é isso que nós precisamos é isso que nós da revolução brasileira estamos modestamente fazendo agora se tu me pergunta o que que é possível nessa campanha quase nada muito pouco aliás não sou eu que digo eu nós da RB decidimos pelo voto nulo e vamos praticá-lo com absoluta convicção e vamos defendê-lo em uma campanha não vamos ficar dentro de casa nós vamos sair para os sindicatos nós estamos saindo para as ruas nós vamos na manifestação do dia 11 distribuir nosso panfleto na luta como nós sempre tivemos antes de Bolsonaro e vamos estar depois de Bolsonaro que estivemos na luta com o governo de Lula de Dilma e de Michel Temer e vamos continuar de tal maneira Ana Lúcia Ana Luísa ou Ana Lúcia não lembro Cláudio que nos coloca essa importantíssima questão nós temos agora que Ana Lúcia fazer aquilo que está ao nosso alcance sobretudo fazer algo fundamental Ana Lúcia criar uma nova referência crítica teórico-política que bata de frente com tudo isso que está aí com a versão proto-fascista do liberalismo de direita ou com a versão da esquerda liberal comandada por Lula nós temos que fazer essa crítica fazer essa crítica aberta e uma crítica que é necessariamente marxista socialista revolucionária e que não abre mão dessa orientação nem pelos modismos acadêmicos nem pela correlação de força eleitoral adversa nem pela falta de convicção e apilantragem dos políticos e nem pelo lusco-fusco que às vezes confunde as pessoas mas não pode tirar de nós a convicção de que as massas no Brasil não terão vida digna dentro do capitalismo que só o socialismo e a revolução poderão nos tirar da condição de um país imensamente rico em que o povo a sua maioria está afundado na mais vil exploração sem ter direitos elementares de saúde e educação nunca tivemos nem durante Lula o Lula está tomando agora um remédio amargo essa ideia de que ia recordar os anos dourados quando supostamente éramos felizes de 2002 qual é a juventude que lembra disso quem vai lembrar disso eu sei que não éramos felizes e o Cláudio sabe todos nós que vivemos bom era melhor que Cardoso não sei eles aprofundou o modelo na mesma direção então sem a revolução e o socialismo sem afirmar claramente os rumos da revolução brasileira Ana Lúcia é isso que está nas nossas mãos é o que nós não devemos fazer hoje renunciando a crítica eu digo sempre a crítica é a nossa melhor companhia a crítica os livros as organizações fortalecimento da revolução brasileira os cursos de formação nossos nos sindicatos nas nossas células chamando organizando isso em escala nacional é isso que nós temos que fazer agora não só que nós podemos porque temos liberdade para tal isso é que nós precisamos fazer que você saia não só você Ana Lúcia se servir para você tomo isso com o melhor recado saia de estar sentado atrás de um Facebook de um Twitter que venha para a luta venha organizar sair para a praxis política uma praxis que tenha a ser uma praxis política revolucionária que não esteja orientada pelo critinismo parlamentar e pelo desejo infinito de se transformar em mais um deputadozinho inútil no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa é isso que nós precisamos romper a concepção pantal de política voltar a colocar a política como importante e ganhar a credibilidade do povo que não será um toque de mágica será lento necessariamente orientado por um grande sacrifício e orientado pela convicção sem a convicção não dobrar jamais a espinha não baixar jamais a cabeça indicar nossos inimigos com clareza indicar a limitação dos nossos aliados potenciais ou futuros recuperar o passado crítico elaborar a tática e estratégia da revolução brasileira é o que está ao alcance das nossas mãos nesse momento quando por obra de algo que a gente não pode prever as massas ensurjam na política de novo com ódio de classe contra a nossa burguesia contra banqueiro contra latifundiário quando isso ocorrer a massa vai buscar seus representantes vai olhar e vai ver quem pode representá-los e se as vanguardas tiverem lucidez vão se identificar com essa iracúndia popular e vão encabeçar uma grande rebelião é a única possibilidade se não é ficar se iludindo que dentro da ordem elegendo um presidentinho uma bancadinha de 100 deputados com seus deputados vinculados a alguns movimentos nós vamos poder chegar em algum lugar você está sem som Cláudio para variar eu fecho aqui no água eu acho que nós vamos ter que fazer um programa sobre o voto nulo porque é uma discussão que merece uma reflexão profunda e eu trago aqui a observação da Adriana aliás Ariandine Jax voto nulo diante do fascismo me parece omissão quando você diz fazer o que está ao nosso alcance não seria tarefa de todo revolucionário impedir a eleição do proto-fascista com base popular o voto nulo já entrando nessa discussão que eu digo que merece um programa diante do diante do fascismo não pode ser interpretado pela classe trabalhadora aquela que todo revolucionário busca credibilidade não estaria numa contradição diante da realidade que nós temos nessas eleições é eu topo o desafio acho que é muito adequado Cláudio te agradeço por essa possibilidade e queria responder a Adriane Jax o seguinte parece omissão mas não é realmente parece mas não é primeiro porque nós não estamos diante do fascismo Aridiano nem do neofascismo acaso um fascismo deixaríamos nós aqui nessa conversa eu indo dar cursos aí pelo Brasil inteiro para sindicatos conspirando o dia inteiro em favor da revolução brasileira não não tem fascismo Aridiano é que tem rigor na análise a tua pergunta é muito importante para mim eu a recebo com satisfação porque nós temos que discutir isso não temos fascismo no Brasil tem um presidente proto-fascista tem um exército as forças armadas dispostas a regular e tutelar a democracia e o regime eleitoral que nós temos mas nós não temos forças populares no outro lado nem Lula está convocando e menos ainda numa aliança com o sujeito da opus des da direita como Alckmin nós não temos o fascismo nós temos um proto-fascista essa diferenciação é fundamental Ariadne 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 me perdoe pelo erro pode chamar Ari me permita aqui alô alô parece mas não é parece mas não é e segundo nós não temos o fascismo segundo requisito não te parece uma omissão o sujeito que vota na chapa petucana e não faz mais nada durante quatro anos tem muita gente que vota no Lula vai pro facebook pro instagram pro twitter votar no Lula e querer nos acusar de omissão não sei se é o teu caso porque tu modula bem me parece então tu abre a porta pra uma conversa e a crítica e a crítica e a crítica é fundamental eu digo sempre eu sou inimigo do diálogo e o diálogo tá aqui pra mutilar a crítica agora a crítica eu topo inclusive quando ela é sutil como essa que você mencionou aqui então veja tem gente que vota no Lula não faz mais nada durante quatro anos desaparece vai pra Paris oito vezes não é o Ciro o Ciro tava aqui lutou com essa canalice do PT quando o Ciro não topo como eu não topo o que o twitter do Ciro disse que o Lula tava velho percebe essa baixaria eu não topo nenhum lado não topo eu desaprovo a crítica eu faço aberta sem concessão nenhuma então veja tem gente que vota e só com a arma do voto que é uma menos efetiva que um bodoque menos que uma setra que eu usava lá em Joaçaba quando era criança criança pra matar passarinho e comer a passarinhada com polenta percebe tem gente que vai com isso aí e acha que tô com autoridade para falar mal de quem milita 24 horas por dia pela revolução não é que um professorzinho universitário dedicado a fazer ele vir não, não eu corro o Brasil América Latina conspira o tempo inteiro organizamos uma corrente vamos estamos metindo em tudo acabamos de perder uma eleição lá na companhia siderúrgica nacional atuamos na greve dos professores aqui de Floripa e daria mil exato tô dando um curso por sindicatos lá de Porto Alegre gratuito na militância então Ari veja que não há omissão nenhuma omissão é de quem vota no Lula e vai pra casa ou quem vota no Lula e vai fazer política pública remunerada com DAS em Brasília pra favorecer as agências regulatórias pra ir roubar na Petrobras pra não enfrentar a direita não é o nosso caso da revolução brasileira acho que isso é muito importante essa tua questão aí é muito importante e nós temos que fazer uma discussão sobre se o voto é capaz de parar o fascismo Ari não tem um caso na história da humanidade nenhum o fascismo foi derrotado pela força e organização das massas com propósito socialista anticapitalista antiimperialista com sangue nos olhos acaso esse pessoal que vota no Lula em nome de derrotar o fascismo está criando a premissa que o Cláudio colocou aqui de um movimento popular de organização das massas não está inclusive rebaixando a sua consciência crítica alimentando ilusões de tudo quanto é tipo de tudo quanto é tipo alimentando ilusões de que com a eleição de uma enorme bancada no Congresso Nacional que não vai passar nunca de 100 deputados é possível enfrentar o fascismo não isso é uma falsificação grotesca da realidade e por último Ari Ariadne agora pronunciei corretamente Ariadne Jacques essa eu não seria omisso sabe por quê? porque se viesse um regime fascista eu e vários camaradas que estamos na luta revolucionária há muito tempo seríamos os primeiros a ser perseguidos e essa quantidade de gente de oportunista eleitoral que está aí fariam composições com o regime mas eu topo o desafio do Cláudio Ariadne e gostaria da tua presença aqui para a gente fazer uma discussão mais longa no próximo programa quem sabe sobre o voto nulo muito adequado Cláudio aceito o convite honrado e obrigado pela questão Ariadne muito bom Nildo a ideia está colocada vamos organizar isso que eu acho que é um debate importante para a gente fazer aqui no canal resistente diz aqui o professor Luiz Augusto boa noite concordo com o professor Nildo mas diante do que está posto na mesa vou de Lula o Brasil precisa trocar o gerente dessa grande tenda capitalista sem perder a crítica e o senso de luta você me permite um breve comentário Cláudio do professor Luiz Augusto não eu não vou brigar com ele se ele votar no Lula nem com ninguém aqui que pode votar no Lula o Cláudio que é meu interlocutor aqui certamente vai de Lula o canal está comprometido com o Lula eu não vou brigar com ele por isso mas veja o Luiz Augusto a troca de gerente não assegura a mudança do que se vende nessa tenda capitalista agora você coloca um reparo que é bom não perca a crítica nem o senso de luta porque o petismo esterilizou a crítica e o senso de luta esterilizou pela raiz não pode criticar porque o Lula tem que ganhar a primeira depois em 2006 não pode criticar porque o Lula tem que ir para a eleição em 2010 não pode criticar porque temos que eleger a Dilma que é desconhecida em 2014 não podemos criticar porque os tucanos estão babando raiva e agora em 2018 não podemos criticar porque era o proto-fascista e agora não podemos criticar que é 2022 porque a ameaça é do fascismo internacional ou seja a regra não podemos criticar tem que abandonar a crítica e o senso de luta mas mais do que o senso Luiz Augusto a luta mesmo mas eu topo e agora eu tenho que ir para um debate convidado pelo Centro Acadêmico Livre de Arquitetura na Universidade Federal de Santa Catarina para discutir com os estudantes o que aconteceu por que nós esquecemos da Universidade você veja que eu saio daqui vou lá para a minha Universidade falar com os estudantes discutir política com eles discutir a Universidade estou dentro da minha casa que é a Federal de Santa Catarina mas na quinta-feira começa o meu curso para mais de dois mil inscritos que é o que ler para entender o Brasil trabalhando insistentemente pela teoria pela política e no outro fim de semana já o curso para os sindicatos do Rio Grande do Sul e as viagens pelo Brasil nós estamos na militância estamos na estrada estamos na Revolução Brasileira portanto estamos no caminho certo grande abraço Cláudio grande abraço a todos que estiveram conosco Nildo eu sei que você está em cima da hora nós aqui também estamos mas você sabe que eu tenho imenso respeito por você pelas suas posições políticas pela sua trajetória é sempre um prazer imenso tê-lo aqui no Canal Resistentes quero anunciar também que embora o Canal Resistentes tenha se posicionado favorável ao voto no Lula nós em nenhum momento abandonamos a crítica e o senso de luta e é isso que fazemos não só com o Nildo Ulrich mas com outros convidados que também fazem parte aqui da nossa grade de programação quero aproveitar e convidar todos o Canal Resistentes iniciou uma live às 18 horas eu acabei entrando aqui 30 minutos além do programado com o professor Nildo sempre muito bom público excelente claro que está justificado mas eu convido todos que estão aqui a irem para a live que já está no ar no Canal Resistentes que é uma conversa que o Eduardo Moreira integrante do canal está fazendo com o advogado Luiz Eduardo Greenhalgh o Eduardo Moreira é um advogado aqui integrante do canal então acho que está sendo uma conversa bem interessante convido a todos que estão aqui a migrarem para essa conversa Nildo forte abraço muito obrigado mais uma vez obrigado a todos que estiveram aqui conosco todos ainda que irão nos acompanhar vamos em frente a saída é sempre pela esquerda o Nildo um abraço adiante e a esquerda sempre adiante e a esquerda sempre e eu encerro com a nossa vinheta revolucionária um abraço a todos